E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Espero que seja tudo ótimo, né? Bom pessoal, vocês gostaram bastante da gameplay que eu tinha feito do Code Verônica, conseguiu bastante visualizações, né? E você que está assistindo esse vídeo, eu tenho mais pessoas que recebem notificação e poucas pessoas que são inscritas. Então por favor se inscreve no canal para estar ajudando aqui, tá? E a próxima live que eu estou pensando em fazer aqui, que eu gostaria que vocês pudessem deixar um comentário, poderia fazer a live de Resident Evil ou Resident Evil 7, ou Resident Evil 1, Resident Evil 5, 6, o Village, ou até então as mídias que eu tenho aqui, Resident Evil 2, 3 e 4, que eu poderia fazer, né? Porque eu pretendo fazer outro tipo de maratona do Assassin's Creed, Só que eu quero fazer com a sequência lore, né? Que a última vez eu tinha feito com sequência de linha cronológicas, né? De tempo. Que era... deixa eu limpar aqui a tela. Que era Assassin's Creed, comecei com Odyssey, Origins, depois Valhalla, Ezio, Assassin's Creed Black Flag, depois o 3, e assim sucessivamente, né? Só que agora eu vou querer fazer outra maratona, só que com a lore, sequência de lore, né? Ezio Collection, que é o Assassin's Creed 2, o 3, Black Flag, é... o Rogue, é... o Rogue, é... Sindicate, Unity, e depois posso fazer uns spin-offs, como Assassin's Creed 4, Assassin's Creed 4, China, Rússia, é... Índia, depois Odyssey, é... Oregon, Zodse, e Valhalla, por fim de range, né? Pra poder... tá continuando aqui com... com as lives, né? Então, pessoal, deixa o comentário aqui, tá bom? Qual que vocês querem que eu jogue aqui, tá bom? E... vamos que vamos! Porque aqui tem bastante fã de Resident Evil, viu? E me ajuda com uma cadeira game aqui, tá?